Veremos hoje, 5 vezes que o SBT se uniu com outras emissoras para um crossover. Assista agora a mais um. Casa dos Artistas e Terceiro Tempo da Record TV Na Casa dos Artistas. A Daniela desapareceu de casa, agora apareceu. Domingo Legal e Domingão do Faustão da Globo Sem dúvida. Olha, Faustão, eu acho que o Brasil inteiro nunca imaginou, inclusive, um momento como esse. Eu, vocês juntos e ao vivo em pleno Domingão. Isso mesmo. E agora a galera do Domingão, olha aí. Entrando no Domingo Legal, a galera do Domingão. Falando francamente, mulheres da TV Gazeta. De emissora, isso não é verdade. Cada um luta para fazer o seu programa o melhor possível, porque o objetivo de todos nós é o público. Agora ninguém fica se digladiando. E é importante tirar essa mentalidade, porque é desarmar o espírito e o público às vezes... Domingo Legal e Hora do Faro da Record TV Falaram em se unir para ajudar? Opa, Celso! Que visita ótima! Bem-vindo, cara! Oi, Faro! É um prazer estar aqui com você. Estou retribuindo a visita que você fez ao meu programa mais cedo. E mais uma vez, Faro, estamos juntinhos, mesmo sendo... Triturando e Melhor da Tarde da Band Lembrando que em 2017, o SBT, a Record TV e a Rede TV se uniram para a campanha de fim da era da TV analógica e o início da TV digital. Porque a Record TV e o SBT vão fazer de tudo para ajudar você nessa mudança. Até o próximo! E aí Obrigado.